o capítulo 2 como aumentar a minha autoestima quando você se sente como você se olha no espelho você gosta de viver você acha você acha que tem habilidades notáveis você consegue assistir a impressão dos colegas aceita bens que esclavaram? não se hábil de dar com os comentários injustos que os outros fazem sobre você? não se sente amado? não cuida bem da saúde? sim fica feliz quando outras pessoas se saem bem em algo? sim em geral você se considera uma pessoa bem sucedida? sim se eu responder não várias dessas perguntas você pode ser que a baixa autoestima esteja impedindo você dos seus pontos fortes e o objetivo deste capítulo é descobrir quais são esses pontos fortes é comum que um jovem se sente inseguros no que diz a respeito da aparência as habilidades principalmente são como comparam a você também como assim como assim chove de maneira só falar ficou muito penso em os defeitos das pessoas mais que você mesma letícia 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 sabemos nossos fiquem fiquem Gamk fiquem e Tchau, tchau.